Essas são as ocorrências de destaque de hoje. Na região, homem foi preso depois de fugir da polícia e guarda municipal e bater carro em meio fio. Traficantes são presos nas cidades de Pouso Alegre e Ouro Fino. De acordo com o G1, um jovem de 22 anos morreu enquanto trabalhava uma empresa de mineração de Poços de Caldas, na manhã desta quinta-feira, dia 21. Segundo informações da empresa, Matias Edivaldo da Silva era funcionário no setor de operação de máquinas. A empresa Mineração Curimbaba não deu detalhes de como a morte aconteceu, mas confirmou que se trata de um acidente. O caso foi na unidade que fica na rodovia entre Poços de Caldas e Caldas. Matias chegou a ser socorrido e levado à unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. Até a publicação da reportagem, a empresa alegou que não havia um cenário definido e que técnicos de segurança do trabalho, engenheiros, estavam no local para apurar as circunstâncias da morte e que está dando o apoio necessário à família do funcionário. Segundo a funerária municipal de Poços de Caldas, o homem teve lesões no maxilar e no tórax. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Passos e deve ser encaminhado à Bandeira do Sul, cidade natal de Matias. A unidade do Ministério do Trabalho em Poços de Caldas informou que foi aberta uma investigação de acidente fatal no âmbito trabalhista para apurar as causas e a responsabilidade da empresa. Não há um prazo para que a investigação seja concluída. Já o presidente do Metabase, o Sindicato das Indústrias Extrativistas Mineiras de Poços de Caldas, disse que dois diretores do sindicato estiveram na mineradora. O caso foi registrado na Polícia Militar e a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. O homem foi preso na quinta-feira, dia 21, depois de fugir da Guarda Municipal em Santa Rita do Sapucaí. Segundo a Polícia Militar, o homem fugiu um carro depois de ver as motos da guarda e tentado jogar o veículo contra eles. De acordo com o G1, a Polícia Militar foi chamada e o homem continuou em fuga. Segundo a PM, ele continuou em alta velocidade por várias ruas e o veículo chegou a rodar em um determinado ponto no centro. O homem perdeu o controle da direção e bateu no meio fio. Ainda segundo a PM, ele tentou continuar a fuga, mas os policiais atiraram nos pneus do carro. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia. Ele pode responder por direção perigosa, lesão corporal, resistência à prisão e danos, já que bateu em outros veículos durante a fuga. De acordo com o Portal de Andradas, uma máquina retroescavadeira utilizada para desmatar uma área de preservação permanente em Santo Antônio do Jardim foi apreendida pela Polícia Ambiental na última quarta-feira, dia 20. A ação ilegal rendeu multa de mais de R$ 8 mil ao infrator. Segundo a polícia, após comparecerem à propriedade para apurar uma possível irregularidade, policiais encontraram uma retroescavadeira que havia sido usada para retirar vegetação aquática, retirar vegetação exótica pioneira e fazer movimentação de terra para nivelamento do terreno localizado em área de preservação permanente. Ao todo, foram cortadas 11 macalbeiras e ainda houve utilização de fogo para queimar parte do material retirado. Com as infrações cometidas, foram aplicados autos de infração ambiental, como a advertência e multas que somam R$ 8.210. A área desmatada foi embargada e a máquina apreendida. Duas pessoas foram presas na quinta-feira, dia 21, em Andradas, pela prática de tráfico de drogas. Os autores foram encontrados pela Polícia Militar com maconha, crack e diversos materiais eletrônicos. Segundo o Portal de Andradas, após denúncias, militares foram até a Rua A, na Vila Caracol, em Andradas, onde realizaram campana e visualizaram a ação delituosa. Ao abordar os infratores, esses tentaram fugir, mas acabaram contidos pelos policiais. No interior da residência, alvo da denúncia, a polícia encontrou 41 pedras de crack, uma bucha de maconha, R$ 52,00 em dinheiro, além de dois celulares, uma televisão, um videogame, 14 CDs de jogos e uma motocicleta. Os autores foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos. Na quinta-feira, dia 21, a Polícia Militar de Ouro Fino recebeu denúncias de tráfico de drogas ocorrendo na Avenida Joaquim Francisco de Assis, a perimetral, no centro da cidade. As equipes POP e Rádio Patrulha desencadearam a operação batida policial e conseguiram prender os autores, bem como arrecadar grande quantidade de materiais ilícitos. Foram apreendidos 201 pedras de crack, 18 lacradinhas de cocaína, duas bicicletas, R$ 100,00 em notas diversas. Dois celulares de procedência duvidosa. Foi preso e autuado LMSS, conhecido por Ligação, 23 anos, desocupado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor para a prática de crimes. O menor, LAC, 14 anos, desocupado, também foi apreendido. Para o jornalismo da Difusora, Alexandre Megali.